Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma moça cremosa no potinho e essa moça cremosa tem sabor de maracujá. Já trouxe para vocês aqui uma vez sabor limão, então hoje eu vim trazer aqui para vocês um maracujá que fica incrível também, uma combinação perfeita com chantilly. Então já curte, comenta para mim o que você achou essa moça cremosa no potinho, caso você queira pode fazer em travessa grande para a família toda e vem comigo. No copo do liquidificador eu vou estar colocando aqui uma caixinha de creme de leite, vou pôr aqui também uma caixinha de leite condensado, vou pôr aqui 200ml de chantilly gelado, vou pôr um suco de maracujá e 100ml de leite. Agora eu vou bater tudo aqui no liquidificador por cerca de 5 minutinhos, até ficar tudo bem misturadinho, bem cremoso. Depois que eu bati no liquidificador, eu vou juntar aqui um pacote de granulado de 90 gramas, granulado de chocolate tradicional. O granulado a gente não precisa bater, apenas misturar ali com uma colher no liquidificador. Depois vou encher aqui potinhos de 250ml. E olha essa cremosidade pessoal, dessa moça cremosa de maracujá. Daqui eu vou levar para gelar por mais ou menos ali uma hora. Vou levar para gelar por uma hora na geladeira e já lembrando que me rendeu 5 potinhos de 250ml. E até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma